Olá gente, bem, viemos aqui, Bernardo e eu, para agradecer a você, parceiro, aluno, você, nosso amigo, que esteve aqui com a gente durante todo esse ano de 2016, que foi um ano de muita luta, mas também foi um ano repleto de realizações, de muitas conquistas, concursos novos que nós tivemos aqui, com isso, novos amigos surgiram aí durante o decorrer desse ano. Eu e o Ademir ficamos muito felizes, esse ano foram centenas de alunos qualificados, a gente percebe quanto que esses alunos galgaram boas oportunidades e isso mostra que o investimento que eles fizeram valeu a pena. Bom, gente, um bom ano de 2017 para vocês, repleto de realizações. Bem, gente, caso vocês queiram saber um pouco mais aqui dos nossos cursos, você vai ter um link aqui embaixo, aqui em cima, que vai direcionar para os nossos sites, lá, dá uma olhada, temos vários cursos novos desse ano, muitas novidades, então, muito sucesso para vocês em 2017 e vai ser também um ano que vamos conquistar muita coisa nova, porque é nessa adversidade que nós conseguimos ter novas oportunidades. Então, um grande abraço. Um grande abraço, separamos algumas fotos para ilustrar os cursos que tivemos esse ano e até a próxima. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.